muito bom dia pessoal turma no vídeo de hoje aqui é uma sugestão de inscrito aqui do canal em especial do inscrito Ivan Santos ele sempre manda sugestões de vídeos para o canal coisas que a gente nem pensa em fazer ou já fez e até esquece de mostrar em vídeos então já tinha feito isso aqui há tempos atrás não me recordava como que era que é simplesmente a limpeza das pestanas dos vidros do Chevrolet Celta esse aqui é um Celta de geração 1 eu creio que geração 2 também vai ser a mesma coisa porém que o meu carro aqui em questão é um carro de duas portas tá quatro portas geralmente aqui é menor mas também vai ser a mesma coisa aí tá creio que não vai dar diferença então turma ele tava na dúvida de como que fazia a limpeza das pestanas como que tirava ela a questão que é o seguinte a pestana externa essa pestana aqui do lado de fora é fácil tirar a de dentro eu não sei tirar não sei mesmo não sei se tem algum tipo de presilha algum tipo de parafuso que tem aqui por dentro da porta mas você não precisa se preocupar que tirando a pestana aqui do lado de fora você consegue fazer a higienização a limpeza da do lado de dentro aqui sem problema nenhum e eu vou mostrar aqui para vocês agora em vídeo então a questão da pestana você puxando ela que ela sai ela é de encaixe tá essa aqui do lado de fora tá vendo aí ó então aqui simplesmente ela só tem esse encaixe aí ó então tirei ela aqui então é fácil a gente fazer a limpeza pode notar que ela tem sujeira também ó então a gente vai fazer a limpeza agora vou mostrar aqui para vocês então essa pestana aqui do lado de dentro a interna creio também que ela é de encaixe mas não compensa a gente tirar ela tem bastante sujeira não compensa a gente tirar fazer a limpeza dela igual vai fazer aqui do lado de fora tá eu vou mostrar aqui para vocês como que faz e depois eu mostro aqui e não precisa não gasta você tirar ela tá então turma eu vou pausar o vídeo agora vou mostrar aqui para vocês primeiro a limpeza dessa pestana aqui para a gente deixar ela secar o sol aí tá bom turma talvez a gravação não fique boa aqui porque aqui é meio escuro aqui o ambiente nessa lavanderia aqui então aqui agora não tem segredo tá então eu vou fazer limpeza aqui nessa parte aqui tem tipo um veludo tá onde corre o vidro eu vou fazer essa limpeza com escova de dente aqui e sabão tá aqui ó não tem segredo nenhum ó olha o caldo aí que tá saindo ó você pode começar até fazer aqui no encaixe também fica bem sujo ó aqui essa pontinha também fica suja então é assim que eu vou tá fazendo a limpeza e dessa maneira aqui também ó vou usar aqui utilizar aqui um pincel tá não precisa ser necessariamente aqui esse tipo de pincel mas aqui ele encaixa melhor aqui é onde que vai o encaixe tá ele passa melhor aí é se você me perguntar se essa pestana tem lado então o lado que eu tô fazendo aqui é do lado esquerdo do lado motorista do lado passageiro eu já tinha feito a limpeza já tá fiz agora antes de fazer o vídeo aqui só para me recordar como que era então o que acontece então se eu peguei assim por exemplo então aqui ó esse lado aqui é o lado que tava lá beirando o retrovisor tá abaixo aqui do retrovisor então se você colocar essa pestana aqui do lado do passageiro por exemplo então esse lado aqui que vai entrar do lado retrovisor tá então acho que não tem lado caso você for comprar um par alguma coisa assim tá pelo menos aqui na porta do motorista no celta geração 1 duas portas tá com as portas eu não sei informar tá bom então é isso aí ó o caldo aí que tá descendo olha a sujeira ela vai embora então aí não tem segredo né turma aí deu pra vocês entenderem né eu vou pausar o vídeo vou mostrar pra vocês agora vou dar um segundo demo aqui não deve ter ficado legal ainda vou mostrar pra vocês agora lá agora limpando a parte de dentro tá bom vamos utilizar o mesmo material aí escova e pincel então turma voltei agora eu quero mostrar pra vocês a limpeza aqui da pestana do lado de dentro o lado de dentro pessoal ela solta tá eu tentei tirar ela aqui mas porém creio que ela só solta mais fácil quando tira aqui o forro de porta então se porventura você for mexer no forro de porta aí sim você pode tirar elas aí e fazer a limpeza igual fiz na outra tá mas aqui como que a gente vai fazer a limpeza aqui é o seguinte o que vai atrapalhar aqui um pouco aqui o vidro tá aqui ó e aqui ele desce mas essa outra ponta aqui é muito simples de fazer a limpeza você pega aqui uma garrafa d'água vai molhar aí começando a molhar e tudo de fora a fora a mesma coisa aí com escova e tá bom tá então aí você fazer a limpeza aí então vai chegar nessa parte aqui onde o vidro vai atrapalhar um pouco aí você entra com o pincel tá essa parte aqui ou você pode ouvir da ré do pouca mas aí você entra com o pincel o pincel também você vai fazer essa parte de dentro aqui ó tá vendo ó ó o tanto sujeira que tem aí deixa eu pegar o pincel aqui e mostrar pra vocês aí é assim ó mesmo pincel que utilizei lá ó você vai limpando aí e depois a gente aguenta aqui com a mão só eu tô segurando a câmera aqui não vai ser complicado então que você puxa o vidro puxa o vidro um pouco dá até passar a escova também tá é ó você puxa o vidro aqui e ele vai passar a escova e dentro o pincel tá o que seja e aí é você vai fazendo higienização aí outra coisa também tomou outro ponto você tem que limpar aqui ó tá vendo como que fica sujo aí ó o meu aqui não tá muito sujo tá eu já tinha feito essa limpeza há uns tempos atrás aí mas aqui também você pode limpando aqui debaixo retrovisor fica sujo também aonde que vai encaixado aqui beirando o retrovisor vai passando o pincel ou escova que seja se ficar muito manchado aqui consequentemente se o seu carro é tiver muito tempo ou nunca fez isso aqui aqui onde é que eu tô limpando agora na lata da porta esse aqui vai estar bastante sujo tá bastante sujo mesmo então é isso aí é outra dica que eu quero falar para vocês aí tá vocês vêem que nesse carro aqui é tranquilo fazer tem carro tem carro né cada carro é um caso diferente na oportunidade que tiver eu vou fazer de outros carros aí também é tem carro que eu acho que não sai então já vi dicas que as pessoas fazem eles pegam aqui uma espátula tá limpa ela no local então eles pegam a espátula envolve com o produto que seja num pano de microfibra tá e passa e veja o sabão que for e passa assim ó tá eles passam a espátula juntamente com o pano é o que eu já fiz aqui ó nessas canaletas né esse aqui no caso são as canaletas tá só que a minha também tá precisando um pouco de limpeza aí então aqui nas canaletas eu costumo fazer essa limpeza fazendo a essência com a espátula e também aproveitando e fazendo fica pestana no caso que não tem como tirar então aqui no céu vocês viu que não é difícil fazer a limpeza dele aqui também eles colocam depois da limpeza depois de tudo seco eles colocam aqui silicone spray para o vidro deslizar melhor aí isso aí tem mais característica também mais eficiência quando o vidro é elétrico né que no caso é manivela mas também tem que fazer a limpeza aí então é isso aí turma eu vou acabar de fazer a limpeza aqui vocês entenderam aqui não tem muito segredo tá a parte de dentro aqui igual eu falei para vocês antes tem condição de tirar ela aqui mas se tirando é necessita tirar o forro de porta para fazer só essa limpeza aqui não compensa a gente ficar tirando o forro de porta somente para fazer essa limpeza e tapestando vocês viu que não tem necessidade tá bom daqui a pouco eu volto e finalizando o vídeo aí então turma tá aí ó limpei aqui também ó as pestanas aqui do lado de dentro é a parte de veludo tá aqui também ó ficou aí ó já tá um pouco molhado ainda tá aqui não tem como a gente deixar no sol para secar tirar ela para deixar no sol essa aqui do lado de fora é externa eu já falei para vocês acho que isso aqui não tem lado tá isso aqui também serve da outra porta pelo menos aqui eu vi que serve de repente na hora de comprar se você precisar de comprar de repente deve ter o lado aí não sei tá não essa informação aí vou ficar devendo então turma na hora da gente colocar ela aqui ó esse aqui que é o encaixe dela ó mostrar pra vocês vocês notarem aí tem um pedacinho de alumínio acho que é uma alumínio de fora a fora então deixa eu mostrar aqui ó pra ver se vai ficar legal o vídeo então é assim que ela encaixa ó senão vocês encaixam ela errada ó ó ó lá tá vendo ó é assim que ela vai encaixada aí tá vendo é assim que você encaixa ela então aqui agora não tem segredo a gente encaixa aqui beirando aqui o retrovisor é isso e vai colocando ela aí de fora a fora aí tá vendo turma não tem segredo nenhum aí a limpeza das pestanas tá vendo finalizado aí do outro lado já fiz não tinha mostrado em vídeo é eu aproveitei também tá com o pincel limpei aqui as canaletas aqui então limpei aqui em cima tá limpei aqui e limpei aqui também ó você notar que tá bem comido aqui as canaletas aí então é isso aí agora se o seu carro tá não se você ver que não tem condição de atirar você pode fazer a limpeza aí usando a espátula juntamente com o pano de microfibra ou flanela aí o que seja aí tá turma então turma estamos chegando mais no fim de um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês espero a sua inscrição aí no canal fiquem todos com Deus espero vocês aí no próximo vídeo valeu turma